Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Primeiro lugar em audícia Entre as rádios esportivas online Rádio São Paulo Digital A Rádio da Nação Tricolor Está no ar pela Rádio São Paulo Digital Tricolor em notícias Nação Tricolor Boa noite para você que sintoniza a Rádio São Paulo Digital Vamos juntos a partir de agora com o Tricolor em notícias Segunda edição Eu sou Gerson Ferreira A partir de agora o principal assunto É o São Paulo Futebol Clube As manchetes Os destaques desta quarta-feira Dia 3 de julho de 2019 A partir de agora no Tricolor em notícias Parte 2 O segundo tempo das principais informações Do nosso amado São Paulo Futebol Clube Aqui na Rádio da Nação Tricolor Em duas edições como você já está acostumado Às 11 da manhã com o Rita Júnior E às 8 da noite comigo Gerson Ferreira Vamos juntos a partir de agora Com os destaques As manchetes que farão Desta quarta-feira Dia 3 de julho de 2019 O Tricolor em notícias Segunda edição Está no ar Mais uma edição do Tricolor em notícias Com os seguintes assuntos Arboleda se reapresenta Ao São Paulo E participa de treino no CT Zagueiro estava de folga Após disputar a Copa América Com a excelação do Equador Entenda por que o São Paulo Pode não ter custo imediato E Cruzeiro receberia grana Agora por Raniel Intermediários seriam responsáveis Pelo pagamento Da provável transferência Do atacante Com protestos Da torcida Conselho do São Paulo Volta e aprova empréstimo Com bancos Reunião nesta terça-feira Ratificou operações Que haviam sido Anteriormente aprovadas Pelo Conselho de Administração Esses e mais outros Assuntos farão Com o Tricolor em Notícias Segunda edição Edição de quarta-feira A partir de agora Na Rádio da Nação Tricolor Aumente o volume Aumente o volume Está no ar Mais uma edição Do Tricolor em Notícias O segundo tempo do TN O Tricolor em Notícias 2 A segunda edição Das principais informações Do nosso amado São Paulo Futebol Clube Outra manchete Que não foi dada Aí no início Mas que me chegou Agora Aqui pelas redes sociais Do São Paulo As redes sociais Também da Rádio São Paulo Digital A manchete É do blog Do Perrone Do UOL A manchete É a seguinte O opositor do São Paulo Vai à justiça Por papelada De negociação De Cueva E mais cinco Essa manchete Essa notícia Que chegou agora Vou ler ela primeiro Lembrando que Todas essas informações Você pode acompanhar Também no site Da Rádio da Nação Tricolor Sãopaulodigital.com.br Vamos então Na íntegra Aqui da matéria Do blog Do Perrone O conselheiro Do São Paulo Denis Ormond O oposicionista Entrou com ação Na justiça No último dia 28 Para pedir A documentação Referente ao pagamento De comissões Relativas às negociações Envolvendo seis jogadores Ele alega Que a diretoria E outros poderes Do clube Do clube Não atentaram Ou não atenderam A seus pedidos Para examinar a papelada E isso teria ferido Os direitos Como sócio E membro do conselho A ação de produção Antecipada de provas Também fala Em gestão temerária Por parte da atual diretoria E conselheiros Alegam suspeitar De pagamentos De comissões A empresários Fantasmas E de valores Superiores Ao de mercado Leonardo Serafim Diretor jurídico Executivo Do São Paulo Afirmou que o clube Ainda não foi notificado E que não pode Antecipar Sua estratégia De defesa Denis pede Para que a justiça Dê cinco dias A agremiação Para apresentar Documentos E esclarecimentos São requeridas Documentações Com valores E beneficiários De comissões E negociações Envolvendo Diego Souza Cueva Hernanes Maicon Petros E Juscelet Sobre Cueva Denis afirma Que o clube Recusou uma oferta De aproximadamente Doze milhões De euros Cerca de cinquenta e dois Milhões de reais Atualmente E depois vendeu O jogador Por oito milhões De euros Cerca de trinta e quatro Milhões de reais Assim Ele quer Explicações O conselheiro Pede ainda Esclarecimentos Sobre como Estão distribuídos Direitos econômicos De Antony Também são requeridos Relatórios fiscais E esclarecimentos A respeito De despesas E receitas Do departamento De golfe Do Tricolor A contestação Nos bastidores Uma série de argumentos É usada Pela diretoria Para negar Suspeitas E reclamações Citadas por Denis O argumento Interno É de que Não é possível Apresentar documentos Para cada um Dos mais de 200 conselheiros Por isso São eleitos Membros Nos conselhos Fiscais Para analisar A papelada Apresentada Aos conselheiros O raciocínio Também inclui O fato De as operações Terem sido examinadas Pelo conselho De administração Além do fiscal E por uma Auditoria externa Completa a argumentação O fato De o conselho Deliberativo Ter aprovado Balanços E orçamentos Esse conjunto Demonstraria Que as ilegalidades Não foram cometidas Fato é Que o conselheiro Do São Paulo É um dos conselheiros Da oposição O Dennis Ormond Ele acabou Entrando Com esse Requerimento Na justiça Porque Via clube Via próprio clube Ele não conseguiu Os documentos Já que ele suspeita De algumas De algumas negociações Esses dois O que será Na terça-feira Fizeram Antigos Antigos Por isso Por isso o clube As suas contas Voltando Voltando para dentro A eliminação A costa do Equador Assim como os demais Situação De contatos E sondagens Para a venda Desse jogador Fato Que o Arboleda Não fez Uma boa Copa América Assim como A sua seleção E esfriou Bastante A probabilidade De ele sair Porém É um zagueiro Que tem um empresário Forte É um cara Que já demonstrou Interesse De jogar na Europa Pode ser Essa última oportunidade É um jogador De 28 anos 27 para 28 anos Teria Essa sua Grande chance De chegar Na Europa Ainda com Com um pouco de tempo Para fazer O seu pé de meia Ele é aquele cara Que fica em cima do muro Já falou que quer ficar No São Paulo Para ganhar títulos Mas aí lá No Equador Ele fala que quer sair Que precisa sair Que é a oportunidade Da vida Aí a gente Volta a repetir aqui Se for para ficar Com A cabeça Em outro lugar A cabeça que deveria Estar na Europa É melhor nem ficar Se é para Estar no São Paulo Com a cabeça Em outro lugar A gente está cansado Já Tivemos diversos problemas Com esse tipo Com esse tipo De situação E alguns Outros jogadores Também Fato é que o Arboleda Se ficar E tiver com a cabeça No São Paulo É um zagueiro sim Para O São Paulo Pensar em títulos A zaga Bruno Alves Arboleda Realmente é uma zaga Depois daquela De 2006 2007 2008 Do tri brasileiro Realmente É a zaga Que passa mais segurança Ao torcedor São Paulo Nesse O Tricolor Notícias Segunda edição As principais informações Do nosso amado São Paulo Futebol Clube Para fechar então A edição desta quarta-feira O São Paulo Que busca um atacante E Raniel do Cruzeiro É um dos principais Nomes Que podem até mesmo Já serem anunciados Essa semana Há informações Que ele Desembarcou em São Paulo Tem fotos Nas redes sociais E me parece mesmo Que o Raniel do Cruzeiro Pode ser sim O atacante Que o São Paulo Procura Intermediários Seriam Responsáveis Pelo pagamento Da transferência Do atacante São Paulo Não pagaria nada Ao Cruzeiro Neste momento Essa matéria Também você pode Acompanhar Nessas notícias A respeito do Daniel No portal Da Rádio São Paulo Digital .com.br Muito bem Esse foi o Tricolor Notícias Segunda edição Edição desta Quarta-feira Lembrando que Amanhã Quinta E na sexta-feira Tem o Tricolor Notícias Segunda edição E está chegando o dia Da volta Do nosso Tricolor a campo No próximo sábado Sem ser esse No outro No dia 13 São Paulo E Palmeiras Com transmissão ao vivo Com a repercussão Com os bastidores Os vestiários A chegada O pós-jogo Na Rádio São Paulo Digital Com certeza Você já está Acostumado A ouvir Aqui na Rádio Rádio da Nação Acompanhe com a equipe Acompanhe com a equipe Da Rádio São Paulo Digital Todos os jogos Do São Paulo Ao vivo Pela internet Se você tem iPhone Pode baixar nosso app Na Apple Store E curtir as transmissões Onde estiver É de graça Seu celular Tem sistema Android? Não tem problema Basta entrar Na Android Market E baixar o app Do São Paulo Digital Então não tem desculpa Seja na internet Ou no celular A Rádio São Paulo Digital Te deixa mais perto Do Tricolor E aí galera Aqui Andréas Kisser Guitarrista do Sepultura E estou aqui Na São Paulo Digital E diariamente A melhor cobertura São Paulina Na web São Paulo Digital SBFCDigital.com.br O portal da Nação Tricolor Primeiro lugar em audícia Primeiro lugar em audícia Entre as rádios esportivas online Rádio São Paulo Digital A Rádio da Nação Tricolor E aí E aí